Tá sentindo esse cheirinho? É cheirinho de Copa do Mundo! Isso aí, pessoal! Ela tá vindo aí, a Copa do Mundo! Por isso, no Top Facens de hoje, vocês vão conhecer os estádios de futebol mais tecnológicos do mundo. Então, já prepara a bandeirola aí, ó! Vovuzela, puta! E vem com a gente! Eu sou o Arthur, e esse é o Top Facens, com os estádios mais incríveis do mundo. É a história sendo escrita! Vivaldo saiu, do Ronaldinho, pé direito, bateu! Já regula em Maracic, bateu pro gol! Vai no gol! O Top Facens de hoje começa com o estádio que une cultura e modernidade. Esse é o Waltumaman. Localizado no Catar e inaugurado em 2021, um dos seus maiores destaques é a sua fachada. Ela foi inspirada em gafia, uma tradicional toco usada por homens muçulmanos na região árabe. Será que é gafia mesmo? Não pesquisei essa. Será? A sustentabilidade também é um ponto bastante importante do projeto. Cerca de 50 mil quilômetros quadrados de área verde são integrados à arena, sendo 84% das árvores nativas. Pra irrigar todas essas áreas, é usada água reciclada, gerando uma economia de 40%. Agora vamos falar de um grande estádio, literalmente. O AT&T Stadium, que é a casa do time de futebol americano da Los Cowboys. E o nosso quarto colocado. A construção possui nada menos que 98 metros de altura, o que equivale a mais ou menos um prédio de 35 andares. É praticamente, sei lá, uns 400 artuãs em cima do outro. O complexo que se abriga estádio tem um total de impressionantes, 944 mil metros quadrados. Pra você ter uma ideia do quão gigante isso é, lá dentro caberiam 7 maracanãs e ainda sobraria um pouquinho de espaço. E se você estiver indo lá no AT&T, pode ficar tranquilo que não vai perder um único lance. Afinal, lá tem dois telões de 2 mil polegadas, ou 22 metros de altura e 46 metros de largura. Nós sabemos que tecnologia e sustentabilidade andam lado a lado, ou pelo menos deveriam. Por isso, o nosso terceiro lugar ficou com o Estádio Nacional de Gauchang, em Taiwan. Ele tem uma cobertura que mede 14.155 metros quadrados, é composta por mais de 8 mil placas solares e detém o recorde de maior estádio movido, a energia solar do mundo. Também com 8 mil placas solares? Quem não sei nem. São 1,15 gigawatts por hora de eletricidade girados por ano. A sua arquitetura também é outro ponto de destaque, e está totalmente ligada à cultura do país. O design do estádio remete a um dragão. É um exemplo perfeito da união entre a tradição e a modernidade. No Qatar, sede da Copa do Mundo de 2022, um dos grandes desafios são as altas temperaturas. Por isso, as arenas contam com muita tecnologia para diminuir esse problema. Nosso segundo lugar fica com o estádio Al Racker. Para aliviar o calor, ele possui um sistema de ar-condicionado com saídas de ar debaixo dos assentos. Além disso, ele é uma espécie de bolha de ar frio, porque a cobertura impede a entrada do ar quente que vem de fora. Outro ponto de destaque é a sua arquitetura de formas orgânicas e peroladas. A inspiração vem da colheita de pérolas, que foi a primeira grande atividade comercial do Qatar antes do petróleo. O nosso primeiro lugar vai para o impressionante Saporodome, no Japão. Um estádio que é a casa de dois clubes de esportes diferentes. Um de beisebol e outro de futebol. Os campos para a prática dessas duas modalidades são bastante diferentes um do outro. Então, como é possível a mesma arena servir para os dois? A resposta é clara. Feitiçaria. Brincadeira, tecnologia. O Saporodome, na verdade, tem dois campos. O de beisebol é de grama artificial e fica na área interna. Já o campo de futebol é feito de grama natural e fica na área externa, para receber a luz do sol. Mas o grande truque, a grande artimanha, é que esse é um gramado retrátil. Sob ele, há rolamentos que fazem deslizar para dentro da estrutura coberta e um processo que leva em torno de 11 horas. E aí, já imaginou conhecer de perto uma dessas obras? Qual que você achou mais legal? É difícil. É difícil é um prédio. Tem algum outro estádio que você gostaria que tivesse nessa lista? Se você curtiu essa edição do Top Facens, deixe seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos na rede social, avisa o papai, avisa a mamãe. Até a próxima. É isso. Eu sou o Arthur. Um beijão para você. Um beijão para você.